Tá bom, pra onde agora? Tá, deixa ele aqui, deixa ele sentado. Isso não vai funcionar. Temos que ir. O quê? Temos que ir. Peraí, do que tá falando? Temos que fazer alguma coisa, temos que esconder ele. Onde? Eu não sei, Ninho, pensa. Tá dizendo que não tem um lugar seguro pra deixar ele. Escuta aqui, seu Mertila, tá bom? Olha a nossa volta. Não temos pra onde ir. Você não entendeu. Nós já estamos mortos. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá bom. O que tá fazendo? O que tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Temos que ir. Temos que ir agora. Não, 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 não. Só mais um pouquinho, né? Não, 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 não. Ninho, fica comigo, tá legal? Fica comigo, Ninho. Só mais um pouco, falta muito pouco. Foi mal lavado. O quê? O quê? Não, Ninho! Tchau. Tamo. Tchau. Não, não, não. Não, não.